Atrás desse cast, eu vou correndo e não paro Eu tô com meus aliados, eu não fecho com um otário Só ando com um visionário Ela fala que me ama, gosta da pipe, se é fato Quero meu mano de doutirabana, um carval da boa e dente dourado Trancado no estúdio focado, eles nunca acreditaram Agora quer ser meu amigo, isso que é complicado, gosto de tudo que eu faço Meu pagamento vem em dólar, forro até que sou mágico Pensa que isso é tráfico, sabe não, manda disso, eu que sou a pessoa Jogo fumaça pro ar, e a nuvem sabe sentar Todo dia no meu quarto, ela pede pra fumar Eu preparo a cordeirina e nós iremos tomar Vem pra cá, vem me, tô de que você é minha Sabe que minha gangue não para Minha 45 dispara Fulei no bloco da toalha Sabe que minha gangue não para Manda o meu ponte não para Tua menina, dou tapa na cara Tô com o corre do cast com o peso aliado Tenta com a tropa que fica pegada Meu primo já passou logo, a gente me sou joga do cara Botando uma loja no banco do carro Se você quer tem, tem E se ela quer vem Meu mano, eu tô bem De cast nós tá bem Manda não fala meu nome, só se tu tiver um cheiro Quase que eu dei no meu ponte, que hoje tudo me manda então flat Tu não é tão beijo com esse idiota, tudo me manda na moda Ontem não tô de dor, eu sou muito rico agora Que ela senta no pico da pistola Agora Caralho, eu vou passar o cypher Não sou babaca Mãe, sou um caúl, só Tipo, não fã de Caralho, eu gasto na hora Ainda pai, não me manda Ainda casa Eu sou a brava Tchau 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 Tchau